E o trabalho que você já faz há algum tempo de assessoria de imprensa aqui no Piauí Esporte Clube? Bom, eu vejo, como muita gente também vê, que os clubes no nosso estado precisam investir mais na imagem, até para que possa prestigiar quem o patrocina. Então, nós do Piauí Esporte Clube passamos a ter essa visão de que podemos atrair mais patrocinadores a partir do momento que nós investirmos na imagem do clube. Então, fizemos um grande site, já está no alpiaoisporteclube.com.br, procuramos trabalhar bem a imagem do clube, a imagem dos jogadores e por aí vai. E assim vemos que o Google é uma fonte de referência na internet, a gente pesquisando no Google, se você colocar Piauí Esporte Clube, hoje tem uma infinidade de informações, uma infinidade de fotos do clube, dos jogadores, coisa que há algum tempo a gente não via. Reinaldo, qual a expectativa da diretoria do Piauí em torno da estreia do time na Copa do Nordeste? Olha, é bom frisar que nos últimos anos, o Piauí, quando participava de uma competição nacional, ou uma competição estadual, ele ficava sempre nas últimas colocações. Nos últimos dois anos, as coisas mudaram muito e mudaram tanto que, de repente, estamos participando de uma Copa do Nordeste e de uma Copa do Brasil. Acho até que as coisas chegaram rápido demais para a gente. É óbvio, e todos sabem, que as nossas condições financeiras não são tão grandes, mas dentro das nossas possibilidades, nós estamos montando um time que acreditamos que vai dar o que falar. Escolhemos grandes jogadores locais e mesclamos esse time com alguns experientes de outros estados. Estamos com a folha de pagamento na fase de 80 mil reais, que é uma folha boa para se tratando de um campeonato piauiense. De uma Copa do Nordeste, muita gente exige mais. Mas nós estamos apostando nos nossos valores e acreditamos que estamos no caminho certo. Com relação, Reinaldo, há contratações, novos reforços aqui na Toca do Rato? O presidente Jacob Mesquita Júnior já deu o sinal verde para o técnico Marco Antônio Santos de que, dentro das possibilidades, o que ele achar que deve ter de reforço, a diretoria está à disposição. Por enquanto, segundo o presidente, virá mais um zagueiro e mais um atacante. E, dependendo do andar do time na primeira e segunda rodada da Copa do Nordeste, e, se o técnico Marco Antônio Santos ver que há necessidade de reforços, a diretoria irá trazer novos reforços, sim. Quando é que o time do Piauí vai treinar no Albertão? Nós não temos a data ainda precisa. Estamos negociando com a Fundesp. Mas, com certeza, nessa semana, agora que entra, o Piauí já irá começar a treinar no Albertão.